Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje a simpatia para a sua vida financeira. Se você está com dificuldade em ganhar dinheiro, se a sua vida está difícil, você vai precisar de um galinho de arruda. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um galinho desse aqui e vai colocar na sua carteira. Vai deixar lá te protegendo e vai pedir para que toda energia negativa, toda inveja, sabe, tudo que está atrapalhando e atrasando a sua vida financeira seja neutralizada. Você só vai precisar apenas de um galinho de arruda. Coloca na carteira, perto das notas de dinheiro e pede para neutralizar toda a energia negativa, toda inveja que esteja atrapalhando a sua sorte, o seu sucesso, a sua realização. Gente, o arruda é uma planta poderosa para inveja, para olho grande. Então, se você não está conseguindo prosperar ou se o seu dinheiro, ele entra e vai embora, sabe, com muita rapidez, você precisa colocar um galinho desse na sua carteira ou na sua bolsa. Coloca lá, pede com muita fé, que eu tenho certeza que todo olho grande, toda inveja será neutralizada. Essa arruda, ela vai secar. Por quê? Porque ela vai absorver toda a energia negativa que está concentrada na sua vida. E aí, sempre que ela secar, você vai lá e coloca um novo galinho. Você vai pegar um galinho desse aqui, pode ser pequenininho, e deixa lá na sua carteira. Eu tenho certeza que a sua sorte vai mudar a partir de hoje. Queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. A simpatia do dinheiro para você sempre prosperar, para tirar essa energia negativa da sua vida. Até o que era dar certo está dando errado, então a partir de hoje tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Faz com fé, que eu tenho certeza que já deu certo. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.